Odeio no esperar Provavelmente já queimei a largada Odeio no esperar Certamente este conto é uma paça E vai te levar O adestramento sempre igual a trapaça Certo é você que dá fura E alimenta a desculpa E os priva da culpa E em juízo foge da luta Você já sabe do que foi incluído abrir mão Toda a inocência ou assistida quis sucumbir em vão Um olhar vidrado Esperando tudo mudar Um aviso não foi O bastante precisou Precisou atravessar Onde você que dá fura E alimenta a desculpa E os priva da culpa 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 Ajuda a luta Ajuda a luta Ajuda a a Cê tem você que dá fuga Cê tem você que dá fuga Que alimenta a desculpa E eu frio para a culpa E eu frio para a culpa E o juiz não faz de dar fuga Cê tem você que dá fuga Que alimenta a desculpa E eu frio para a culpa E o juiz não faz de dar fuga